Ah não, ah não Tá, qual é o objetivo disso daqui? Eu quero só deixar claro que o nome do canal é... Artesanato, parada assim em 5 minutos, tá ligado? Coisas manuais em 5 minutos que tu pode fazer A mina já tá com espuma, tá ligado? Fibra, pra socar dentro de uma calça jeans Isso já não é uma coisa que tu consegue assim em 5 minutos dentro da tua casa do nada Mas tudo bem, vamos fingir que a gente tem uma calça jeans sobrando pra enfiar de fibra dentro, tá? De algodão, de sei lá que porra é essa que ela tá metendo Olha isso, não, pera aí São várias calças jeans São 5 calças? A pessoa usou enchimento pra caralho Isso deve ter saído caro pra caralho Mano, por que tu não compra uma porra de uma cadeira? Vocês lembram daquele vídeo? Uma calça pra uma jovem, aqui ó Tô com mais de 8 anos que recebo essa família Meu dinheiro nunca aumentou Só ganho 134 reais Não tá dando pra comprar nenhuma calça pra minha filha que tem 16 anos Porque uma calça pra uma jovem de 16 anos É mais de 300 reais Uma calça pra uma jovem é mais de 300 reais Aí tu olha pra cá Cláudio Ou seja, quer dizer que aqui 4 versus... 4 versus é foda 4 vezes 300 pra fazer uma cadeira bosta, tá ligado? Aí sei lá Calma, vamos entrar aqui em outro lugar Preços puff Sem conto Um puff muito mais confortável Até com a porra da parte de trás aqui, ó Certinha, porra Aqui, ó Mulher com os 8 elementos de puff Aqui, puff gigante E aí a pessoa faz isso aqui, ó Gozaram no seu cu? Aprenda agora como consertar esse problema Primeiro Livre-se do cavaco Eu ia dizer livre-se do cavalo Mas daí eu me liguei do erro que ia aparecer na história Deixando bem claro que ela não estava O cavalo só chegou do além, tá? Leque O que que é isso? Calma aí, calma aí Sacola Preço Pacote de sacolas pra... Prástica Sacolas Prástica Recicrada Recuperada Reforçada 35 por 45 É 1kg de sacola Prástica 15,90 E aí aqui Tu tá gastando uma calça De uma jovem Que pode ser até 300 reais Pra fazer uma sacola Para, meu Deus O que que mais temos aqui? Se liga Pote Não, vamos dar um... Tupperware Vamos dar um tupperware ainda Pra parecer mais foda ainda 80 conto 31 Ó, isso que não tá indo nas lojas de... Tudo por 1 real daquelas, né? Que daí lá tu encontra maravilhas, cara A metade das coisas não custam real, né? Mas aí tu encontra uns potes por 10 reais, tá ligado? Ou seja Tu não precisa disso aqui 5 Minutes Craft Você pega seu iPhone Embala ele em plástico E taca cola de vinil por cima Nice Mano Bagulho horrível, cara Mano, por 1 real Tu faz um bagulho melhor que esse, cara Acho que com um papel Tu faz um bagulho mais foda do que esse Por que que tu vai querer fazer isso, cara? Para com os jeans, cara Como é que tu tem tanto jeans em cara, mano? Em cara, não Em casa? Na cara também Se tiver jeans na cara, vai ser bizarro De onde tira tanto jeans? Pô, eu tô impressionado, cara Eu acho que eu achei uma nova vida Nesse tipo de conteúdo agora Acho até que hoje é um daqueles dias Especiais em que eu até ligo a câmera Para a gente ficar olhando isso, cara Fala, galera Beleza? Vamos lá Momento análise Fala, galera Bora dar uma olhada nos vídeos aqui, hein? Legal Tá, gente Vamos parar de brincadeira Deixa eu voltar ao meu normal Então, gente A situação é a seguinte aqui Bora com esse daqui, bora Vamos ver de novo isso aqui Eu acho que o nosso jogo aqui vai ser supor o que caralho ela tá montando Já começa assim Já mais uma calça jeans sendo gasta Vai supor que vai ser ruim e feio Isso a gente já sabe Agora, o que que vai ser isso? Ela pegou e colocou um CD Eu acho que talvez ela vai fazer outro pote Tipo, usar o CD como base assim Pra fazer um pote Eu não sei, eu não sei Cola quente Grudou um DVD Não era CD Eu achei que ela ia usar o CD como marcação Mas ela tá usando Ela Ela cortou muito torto isso Não vai dar pra jogar mais o Mib no Play 2 Já acabou com o jogo do Mib do Play 1 aí Já detonou Não acabou, né? Eu espero muito que não tenha acabado aquele ali Porque eu não entendi ainda o que que é isso Ela tá cortando coisa pra caralho Ó Se liga só Mais cola no jeans O zíper Coisa que tu tem em casa em 5 minutos Tu puxa do cu um zíper do nada Foda-se Mais cola pra caralho Em excesso até Pedaço de papelão Mais cola pra caralho Eu tô achando que cola quente Pode curar, porra Qualquer ferida, cara A música é emocionante Emocionante a música Um estouro Muito foda Tá, tem uma bolsa aqui de 30 reais Que definitivamente é muito mais negócio E muito mais estável também 30 reais ela gastou em cola só Amigo, vamos recapitular o que que ela gastou Ela comprou um zíper, tá ligado? Um pedaço de troço com zíper Uma calça Jeans Inteira Em alta qualidade Um CD ou DVD E muita cola quente Muita cola quente E acho que ela gastou dois DVDs, né? Porque ela fez dos dois lados Mais uma alça Mais uma corda Destruiu o Crash Bandicoot Twin Sanity de Play 2 Pra fazer isso aqui Ficou legal? Ficou legal! Valeu uma calça jeans E todo o resto das coisas que a gente falou Eu não sei Só aquele zíper ali foi 30 reais Eu não sei quanto é que é um zíper, cara Mas parece ser uma coisa muito cara Ficou legal meus ovo Que isso, Vectra Teus ovos são legais? Ah, é legalzinho, vai Mas sei lá, né? Assim, eu não usaria Até porque eu sou muito macho Tá, o que que é isso? Tu não vai detonar um negócio Feito de pelo real Pra fazer um bagulho, né? Tipo uma... Um cocô, tá ligado? Vamos ver o que que ela vai fazer com isso, cara Ó Pescando na volta Ela vai fazer uma luva jeans Ela vai fazer aqueles troços De pegar comida quente Esqueci o nome É luva Não! Não! Ela gastou literalmente uma luva De tecido bom ali A peluciada e os caralho Pra meter dentro De uma outra luva de jeans Caralho, que foda Tu fez uma luva com uma luva Isso devia configurar crime Devia mesmo Ela acabou de fazer uma luva Usando uma luva Por que que ela só não usou A primeira luva direto? Pra que fazer uma luva usando uma luva? É uma das coisas mais estúpidas Que eu já vi na internet, cara Tutorial Como fazer uma luva jeans Tu pega uma luva E cola o jeans por cima Perfeito Se fuder Tá, agora a pessoa pode cagar o ar livre já Tá ligado? É um daqueles hacks que é muito bom Porque te ajuda a já poder soltar o teu intestino A música tá muito feliz Tá tipo muito alta Muito feliz Que que é isso aqui? Pra colocar o celular dentro Caralho Não acredito Não acredito Que é pra colocar o celular dentro Cara, isso aqui Mano, já ouviu falar de chão? Dá pra colocar no chão o celular Não ficar no chão e etc Qual o problema do celular ficar no chão, cara? Deixa num cantinho Coloca numa cabeceira Você não tem cabeceira Não tem uma madeirinha Qualquer coisa Olha o trabalho que a pessoa passou Arrancou um bolso de uma calça jeans É pra lugar público Quem anda num lugar público Com uma calça jeans Pronta pra cortar? Vocês levam uma bolsa Cheia assim De um monte de bolso arrancado Pra pendurar em lugar público Putz, só uma tomada ali Deixa eu puxar minha bolsa de bolsos Aí, ó Aqui, ó Bora, Dália Engata assim Ó, que maneiro Ah, se fuder Como isso vai virar jeans? O Ela colocou umas Uma espinha? Como é o nome disso? Detergente? Não é detergente É desinfetante Eu não faço a menor E daí o que vai acontecer agora? Tá, tá saindo mijo Tá espinha Tá, agora ficaram brancas Agora tá mais bonito Antes tava bizarro Tá, parabéns Acabaram as calças jeans? Ela desistiu de destruir calças jeans, gente Ah, beleza? Beleza Esse aqui é bem simples Ó, agora que tá chegando o Natal Daqui a pouco Já começam a pensar assim É só vocês conseguirem Umas 50 pinhas Tá? Eu não sei onde vocês vão conseguir isso assim Mas em 5 minutos vocês conseguem Segundo o canal, tá? Aí vocês conseguem luzes com LED, tá? Cliquei e eu pulei o vídeo todo Eu cliquei e eu pulei o vídeo todo E descobri que tem um vaso com uma ponte Calma, vai Na calma Na calma do senhor Resina de cristal? Resina de cristal De onde é que eu tiro resina de cristal? O que que caralho é? Resina cristalina Vamos levar em consideração Como se fosse só uma resina transparente, vai Porque tem outra tradução de cristal Que seria tipo transparente, né? Então deve ser só isso Deixou secar Retirou E agora ela Isso vai virar um chaveiro? Isso vai virar um chaveiro? Isso vai ser vendido numa praia? Isso vai virar um chaveiro que vai ser vendido numa praia Não sei que porra é essa Ele usa um bagulho de brinco, mas é um colar? Que porra é essa? Quem que vai usar isso? Que porra? Esse negócio parece um sabonete de idosa, cara Ai Ai Ô Vênus Surgiu tão de repente De outra vertente Ela veio Ô Vênus Aguenta a volta A dente se torneu